Eu lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha Enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levam dos meus Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vê ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no rudo Na mesma bagulho, vê o mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou, bebê Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mãe a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Se usa como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim Vou brotar no baile mais tarde Você não tá aqui É foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte Mas eu não aprendi a te perder Do ódio no peito que sempre me pergunto Que logo vou ser vários cusão no mundo Perdi um leró que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quer sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte 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 Alô, é da polícia? Eu queria fazer uma denúncia Eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Legenda por Sônia Ruberti